O que é isso? 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 quebra suíça, no dia 15 de julho a 20 de julho de 2018. Através da página no Facebook, estaremos fazendo a divulgação para arrecadação de fundos devido ao fato de ser o primeiro ano do grupo. Quem quiser ajudar, pode acessar a página Team Unicuritiba, 1010 Nelson Mandela Human Rights Mood Court Competition, que lá tem o link para a vaquinha online. Então, a professora Priscila e a professora Juliana estão pedindo a colaboração de todos para que a gente viabilize essa competição, o primeiro ano do grupo. Essa é uma possibilidade de nós efetivamente termos essa representação internacional. E o outro que eu não vou deixar de fazer, pessoal, fiz de novo. Essa semana nós estamos lançando o livro sobre política, democracia, ativismo judicial, do grupo de pesquisa meu e do professor Luiz Gustavo. Posso? Quem tiver interesse em conhecer a obra, ela está lá na entrada do Soagão. Então, o pessoal que gosta de incentivar a pesquisa, por gentileza, se dirige até lá. Bem, agora vamos para o que interessa. Só uma fala inicial para a gente organizar a sabatina. A democracia, ela funciona pela lógica do diálogo, ou pelo menos deveria funcionar assim. No diálogo, nós temos o falante e o ouvinte. Hoje, e nesse momento, o momento de fala é da sabatinada. Então, a deputada Manuela Dávila, gentilmente, veio até a nossa instituição para falar sobre as propostas que o partido dela tem para o eventual governo do país. Então, eu peço que a gente mantenha uma relação de respeito recíproco com relação à fala dela. Ninguém é obrigado a concordar com nada. Não é isso? Então, nós temos que ter a maturidade de ouvir o que gosta e também ouvir o que não gosta. Então, ouvir o que gosta, ok, guarde para si, curta, compartilhe nas redes sociais, enfim, faça a sua promoção. Faça bastante, segundo a nossa candidata. E se você não gostou, você também tem todo o direito de se manifestar nesse ambiente. No Facebook, nas redes sociais, com a sua família, com seus colegas, e não aqui. Vamos tentar manter a tranquilidade para a gente aproveitar o máximo de tempo de fala da pré-candidata. Como funcionará, então, a sistemática da sabatina? Inicialmente, a deputada Manuela Dávila terá até quatro minutos para fazer uma explanação inicial sobre as suas pretensões. Na sequência, eu vou fazer as perguntas que já foram encaminhadas pelos diretórios acadêmicos. Depois dessas perguntas, serão feitas as perguntas da plateia. As perguntas da plateia presencial, serão recolhidas pelos acadêmicos do diretório acadêmico, a Bárbara, que está aqui na frente, a Georgia, também aqui, e o Guilherme. Então, levantem a mão. Claro, como está muito cheio, se vocês puderem passar os papeizinhos para frente, isso ajuda também. E para a plateia que está nos assistindo em ambiente virtual, tem lá um WhatsApp que vocês podem encaminhar as questões. Anotem aí, é o 41-99520-2283. Vou repetir. O 41-99520-2283. Ok? Então, Manuela, tem a palavra. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer muitíssimo à Uni Curitiba por essa acolhida, por esse convite para esse momento de diálogo entre nós. Quero agradecer ao professor Roosevelt por mediar, eu dizia, um nome emblemático, né? É Roosevelt, mas é a RAIS, que representa uma boa tradição de luta do povo brasileiro. Agradecer ao professor por mediar essa sabatina. Agradecer a Letícia, ao DCE, ao DCP, ao Centro Acadêmico de Relações Internacionais. A cada uma e a cada um de vocês, aos militantes, dirigentes do meu partido, de outros partidos, do movimento social, de organizações do movimento social que vieram até aqui nessa noite. Falar entre dois e quatro minutos é muito pouco, né, gente? Mas eu quero... A primeira vez que eu me elegi, eu tinha cinco segundos de TV, então eu tenho um pouco de cancha. Eu quero falar sobre como falar pouco. Eu quero falar que cada vez que eu entro numa universidade e num auditório como esse, eu reafirmo ou relembro as razões que me fizeram chegar até aqui. Eu sou pré-candidata à presidência da República porque um dia, quando eu tinha 17 anos, a idade de alguns de vocês, eu me filiei... ...de uma universidade... ...e depois de um partido, o Partido Comunista do Brasil, um único partido que tinha em minha vida, porque eu não conseguia conviver tranquilamente com um conjunto de desigualdades. Eu, muitas vezes, na condição de privilegiar de uma menina que aos 17 anos eu tinha chegado ao ensino superior público na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um ensino superior privado, na CUP do Rio Grande do Sul, que era a policista de pesquisa e que podia viver tranquilamente, né, a minha vida pra dele, como achei que me teria. Mas quando eu entrei ali, o mundo da desigualdade do Brasil era muito avassaladora e que eu precisava organizar. E o movimento sustentivo, e por isso que cada vez que eu ia com um alto de fora dotado numa atividade organizada pelos estudantes, eu fico muito emocionada pelo isso, porque foi um movimento sustentivo que eu decidi, que eu dedicaria uma parte da minha vida, e depois que eu estou tornando cada vez a maior parte dela, a lutar pela transformação do Brasil. E eu sou candidata, ou pré-candidata, à presidência da República, exatamente pela mesma razão que eu me criei a partir de 20 anos atrás. E eu acredito muito no Brasil. Eu acho que o Brasil é um sonho que pode ser realizado. Nós vamos precisando viver eternamente com a ideia de que o destino do nosso país não se concretiza. Esse grande país tem um povo extraordinário, que não precisa ser submetido a um conjunto de desigualdades tão avassaladoras. As desigualdades econômicas, as desigualdades sociais, as desigualdades das quais nós, os negros, somos submetidas, as desigualdades dos negros e das negras, as desigualdades que estruturam o conjunto de questões do Estado brasileiro. Para isso, eu quero conversar com vocês, acho que até que chegando em modernidade, não estou muito para o pessoal mais educado. Então, a gente gosta de estratégia importante para o nome deles. Mas, eu quero conversar com vocês sobre as minhas propostas, sobre o projeto de desenvolvimento para o país, sobre as formas que nós acreditamos e podemos juntos construir saídas para a crise ou para as crises que o nosso país vive e garantirmos um Brasil mais livre e com mais igualdade, menos desigualdade e com mais felicidade com o nosso povo. muito obrigada pela acolhida e por ter que fazer aqui essa noite. a gente se lembrar. Aplausos 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 Pessoal, vou falar que eu quero que se desinibir as perguntas todas identificadas. Essa é a pergunta do ano. Vamos lá então. A primeira pergunta da WFG. o Brasil é um país que mais encarcela e que tem as maiores taxas de violência do mundo. Por isso, qual será a solução do seu partido, já que vai governar, para a supernovação... Eu não sei se todos sabem, eu estou no meu quarto mandato, eu fui vereadora, fui duas vezes deputada federal e sou deputada estadual agora. E a minha atuação se deu basicamente na área de direitos humanos. Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, hoje sou membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do meu Estado, que é a primeira Comissão de Direitos Humanos do Brasil, é da Assembleia do Rio Grande do Sul. Então, o tema do encarceramento em massa, para mim, não é um tema de debate eleitoral, é um dos temas da minha vida. Eu fiscalizei muitos presídios, a situação da tortura, das práticas que são análogas da tortura em alguns deles. Eu apresentei já um projeto de reforma na segurança pública do Brasil, ele é extenso, está no meu face. Eu queria falar só duas questões que são as centrais. A primeira, nós precisamos rever a política de drogas do Brasil. A guerra às drogas é um fracasso. Nós perdemos 40 mil jovens ao ano para a guerra às drogas, quase todos jovens negros. De outro lado, nós temos 726 mil presos no nosso país. Portanto, é necessário enfrentar, eu defendo a tributação das drogas e o uso desse recurso para a reparação das comunidades que foram vítimas dos confrontos. Se nós queremos, como eu acredito que devemos querer, combater, sobretudo, homicídios, crimes sexuais e tráfico de armas, nós precisamos, para além de diminuir o número de presos e de tributar as drogas, garantir presídios em condições dignas, porque eu, embora pareça demodê eventualmente, sigo defendendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e quero ver o Brasil um país livre da tortura, inclusive cometida pelo Estado. Obrigado. Pergunta do Centro Acadêmico Aluísio Surgic. Aqui a pergunta é assertiva, mas a Manuela pode fazer a modulação. É fato que precisamos de uma reforma constituinte. Se caso tenha tal proposta de uma reforma constituinte, qual seria a prioridade dessa reforma? Ele faz questões sobre direito penal, direito trabalhista, direito tributário, onde é que entraria a prioridade e, eventualmente, uma reforma constitucional do governo? Vê bem, eu sou uma apaixonada pela Constituição Cidadã de 1988, que completará 30 anos esse ano. E eu não acho que, conjunturalmente, hoje no Brasil, nós conseguiríamos produzir uma Constituição mais avançada do que a que nós temos. A Constituição que nós temos é fruto de uma conjuntura muito específica da luta do povo brasileiro por democracia e por direitos sociais. Basta ver que o ministro da Fazenda já disse que o PIB, a Constituição não cabe no PIB. Ou seja, nós vivemos um momento de retirada de direitos garantidos pela Constituição. Mas eu acredito que, embora nós não precisamos de uma constituinte, como é a pergunta, nós precisamos de um conjunto de reformas estruturais. Acho que são muitas. Para mim, a prioritária, talvez porque ela possa levar a um conjunto de outras reformas, é a reforma tributária. O Brasil é um dos países mais injustos tributariamente do mundo. Nós não cobramos impostos dos nossos multimilionários. O 1% mais rico do Brasil, de múltiplas formas, não é taxado. Enquanto o povo, o povo mais pobre, o povo trabalhador e a classe média, que muitas vezes acha que é milionária, mas não é, a classe média e o povo trabalhador são sobretaxados no seu consumo. Então, não é que seja, algumas vezes dizem, a mãe das reformas, se falava isso antigamente sobre a reforma política. Não é que seja a mãe das reformas, mas é que nós vivemos uma crise econômica, nós precisamos recompor a capacidade de investimento do Estado e a reforma tributária pode permitir isso para que a gente possa realizar outras reformas que diminuam a desigualdade social no Brasil. Ok. Pergunta do Centro Acadêmico Romil Felipe Bacelar, da Unibrasil. Você tem feito sua pré-campanha focada em alguns dos grupos minoritários, como é o caso da população LGBT e das mulheres. Gostaria de saber quais são as suas principais bandeiras para esses dois grupos que ainda enfrentam grande discriminação? Tá. Estou pensando por onde começar, porque é dois minutos. Sobre a população LGBT, tem um vídeo também já com um conjunto de compromissos que eu assumi, também está no meu face. Só para vocês não acharem que está faltando alguma coisa, já está ali bem estruturado. Eu queria só começar, porque eles já me disseram que vão ter mais perguntas sobre isso depois, invertendo um pouco a premissa. Eu não gosto de que digam que eu faço campanha para públicos minoritários, porque nós mulheres, as negras e os negros, a população LGBT, nós somos a maioria do Brasil. Então, não compreender, eu entendo, não é uma crítica ao autor da pergunta, certo? Mas é uma crítica a um pensamento que imagina que o Brasil possa ter um projeto de desenvolvimento nacional, como eu defendo que tenha, sem o protagonismo da maior parte do seu povo. Não existe nação sem povo. O Brasil só se desenvolverá quando nós mulheres, quando a população LGBT, quando as negras e os negros estiverem, ou for permitido a eles, porque nos é negado, exercermos a nossa potencialidade máxima. Que Brasil poderá retomar sua atividade industrial se as mulheres são alijadas das profissões vinculadas à ciência, tecnologia e inovação. Que Brasil poderá pensar num desenvolvimento soberano se as mulheres ou se os negros e negras são executados sumariamente e morrem aos milhares todos os anos. Que Brasil poderá se desenvolver como nós podemos pensar em ser um país livre, com um caminho próprio, se os jovens negros estão encarcerados massivamente. Então, para mim, debater o projeto nacional de desenvolvimento é também debater como mulheres, negros, negras, população LGBT podem estar inseridos nele e não o contrário. Não é uma questão da nossa identidade. A nossa identidade é a forma como o sistema nos oprime, óbvio. Mas é uma questão do nosso país. Nós precisamos de todas as brasileiras e brasileiros para realizarmos esse sonho de Brasil. Pergunta do DACP, o diretor acadêmico aqui da Unicuritiba. Vai na linha da questão da reforma tributária que a Manuela acabou de responder. O Brasil é um país com alta carga tributária que impede o desenvolvimento econômico do país. Como o seu partido vê essa questão? De repente, para aprofundar aquela primeira. Então, essa pergunta tem uma verdade e um equívoco nela, contido nela. É uma intersecção entre as duas questões. Sim, nós temos uma alta carga tributária sobre consumo, sobre as trabalhadoras e sobre os trabalhadores. E temos uma baixíssima carga tributária sobre os multimilionários, sobre as elites, sobre 1% que só ganha, ganha de todas as formas. Ganha especulando, ganha porque não tributa, ganha porque não tem combate à sonegação no nosso país. Então, nós trabalhamos com a ideia de que a premissa da reforma tributária é a capacidade contributiva. Ou seja, quanto as pessoas necessitam para viver dignamente. Essa é a premissa. Mas nós também trabalhamos com a ideia de que existem outras nações, nações desenvolvidas sobre qualquer critério, que tributam muito mais as suas grandes fortunas, que tributam as grandes, gigantescas heranças, que aliás pode representar um conjunto de possibilidades de investimento para os estados que vivem uma situação financeira frágil, que tributam lucros e dividendos, que não permitem com que o imposto de renda efetivo, a alíquota efetiva das pessoas que recebem acima de 160 mil, como é o caso brasileiro, seja na vida real de 6%, o efetivo seja de 6%. Portanto, sim, é preciso pensar em como cobrar menos impostos, sobretudo no consumo e daqueles mais pobres, mas cobrar impostos, não mais, cobrar impostos do 1% mais rico do Brasil. Depois eu espero ter a oportunidade de falar sobre quais que eu acho que são os entraves para o desenvolvimento brasileiro, que eu não creio que residam justamente ou exclusivamente na nossa estrutura tributária. Ok, pergunta ainda do diretório aqui da faculdade. Há uma afirmação de que teria havido aumento de criminalidade no Rio de Janeiro após a intervenção federal. Eu vou deixar para você avaliar se houve ou não isso, na sua percepção. E aí a pergunta é, tendo em vista essa questão da intervenção, se essa seria uma solução de curto, médio ou longo prazo para os problemas de segurança pública no Rio de Janeiro, e que poderia ser aplicado em todo o território brasileiro, ou, alternativamente, qual seria? Essa eleição vai ser a primeira eleição que o tema de segurança pública vai ser pauta, eleição presidencial. Até a eleição passada, o que os candidatos diziam? Ah, a segurança pública é a responsabilidade constitucional dos estados. Não é uma verdade, nunca foi. As polícias são de responsabilidade dos estados, mas nunca foi. Eu acho que o governo federal, eu acredito que o governo federal tem que ter uma ação na área de segurança. Jamais, na minha interpretação, seria a intervenção militar do Rio de Janeiro, por várias razões, eu não quero ficar falando sobre elas, porque eu ocuparia os meus dois minutos. Quais são as agendas que eu acredito que sejam as agendas do governo central? Primeiro, uma autoridade nacional de segurança pública. Por quê? Porque o Brasil precisa pactuar. Quais são os crimes que nós queremos enfrentar? Eu acredito que o Brasil precisa enfrentar homicídios, e eu não canso de falar sobre isso, homicídios, crimes sexuais e o tráfico de armas. Certo? Por quê? Porque são essas pessoas que nós precisamos presas. Por vingança, como querem essas pessoas que odeiam a humanidade, um conjunto de ações. Quais são as ações que são demandadas a partir do Pacto Nacional para redução de homicídios e de crimes sexuais? A primeira delas, a capacidade de inteligência das nossas polícias. A polícia do Pará abriu o seu dado, acho que uns 10 dias atrás, só 3% dos homicídios foram elucidados. Por quê? Porque nós temos baixa capacidade investigativa, sob várias lógicas. Esse é um tema. Nós precisamos de ouvidoria, de inspetorias nacionais das nossas polícias. Por quê? Porque o povo brasileiro tem medo das polícias. E tem razão de ter. A nossa polícia é uma das que mais mata no mundo. Ela é também uma das que mais morre. E nós precisamos também devolver a credibilidade, a relação da polícia com a população, inspetoria e ouvidoria para isso. Mas, de outro lado, garantir também a tranquilidade dos policiais, com boa remuneração, com seguro para eles e para os seus familiares em caso de acidente ou óbito. De outro lado, e eu já falei disso antes, é que eu tenho que falar sempre, porque às vezes vocês sabem que eles editam os vídeos e eles fazem umas mentirinhas na internet. Eu não gosto delas, eu fico vendo e fico irritada de noite em casa. Também tributar as drogas para alterar a forma como nós nos relacionamos com isso. Ok. Pergunta... Tinha que ter um tempo ali para se eu estou me sentindo. Só um pouquinho. Passei ela aqui. Pergunta da Uninter. O que o seu partido faria para incluir, de fato, os pequenos empresários no cenário econômico nacional? Boa. É porque eu falei para ele que não queria o termo de água, porque era muito abuso. Ele traz a erva, traz a cuia, traz a bomba, traz a termo que eu ainda peço para eu tomar sozinho. Na hora que ele conseguiu fazer, agora eu falei aqui de cima que ele não ia poder dizer não. É tipo golpe, assim, cara. Mas vamos lá. Eu acredito que o Estado brasileiro precisa ser submetido a uma reforma, certo? Então, quando a gente pensa na retomada do desenvolvimento nacional, para mim, a gente precisa pensar na recomposição de capacidade de investimento do Estado. Já falei um pouco sobre reforma tributária. Mas precisa pensar em como garantir que o Estado seja acolhedor para os investimentos. A gente fixa muito e é adequado fixar na simplificação da tributação brasileira. Eu acho que é adequado. Eu só acho que existem um outro conjunto de questões relacionadas a, por exemplo, ao sistema de fiscalização brasileiro, que nunca conseguiu impedir os escândalos de corrupção, mas que impede que um conjunto de investimentos privados não sejam estabelecidos. Eu me refiro especificamente ou amplamente ao Ministério Público, aos tribunais de contas, que precisam, nós dizemos, nós precisamos garantir a ampla transparência, os governos com paredes de vidro, ou governos absolutamente transparentes, radicalmente democráticos, mas nós também precisamos garantir a fiscalização daqueles que fiscalizam aos governos. E permitir que o tratamento dispensado ao Estado não seja o tratamento análogo ao de que o Estado é necessariamente corrupto. Eu me preocupo muito com o baixo, com o ambiente pouquíssimo acolhedor aos investimentos privados do Estado brasileiro. O meu Estado, eu vou terminar dizendo isso, já estou vendo o professor me olhando? Estou fazendo de conta que não estou, mas estou? Ok. Eu tinha que ter um reloginho ali para eu me coordenar um pouco. Mas eu, vamos lá. No meu Estado, por exemplo, a gente tem o Ceitec, que é uma fábrica de chips, que era submetido à lei de licitações. Como é que a gente vai produzir chip? Era para a chipagem de gado, garantindo a produção, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, submetido a uma lei que leva quatro ou cinco anos. A tecnologia muda em meses, em semanas. Então, acho que é preciso adequar um Estado radicalmente democrático e transparente, que combata efetivamente a corrupção, mas que ao mesmo tempo seja parceiro e que compreenda os investimentos privados e públicos como investimentos necessários para o desenvolvimento nacional. Pessoal, a partir desse momento eu vou começar a receber as perguntas da plateia. Então, lembrando, a Bárbara, o Guilherme e a Jorge estão aqui, conforme tiverem interesse de encaminhar as perguntas, só encaminhar para elas. E o pessoal do WhatsApp estão recebendo aqui também as perguntas e eu, por contrapartida, estou aqui lendo-as, tá bom? Pergunta do professor Euler, que a gente pode estender para outras questões também. A Constituição de 88 possui diversos avanços sociais, merecendo o título de Constituição cidadã. Não é um absurdo que essa mesma Constituição estimule a promiscuidade entre o executivo e o legislativo ou permitir, por exemplo, que um deputado ou um senador sejam nomeados ministros sem perder o cargo para o qual foram eleitos? E aí a gente pode encaixar outras questões relacionadas a privilégios, enfim, como você vê essas questões? Eu não acho promiscuidade, deputado, ser ministro, viu gente? Não consigo compreender em qual dimensão seria, porque eu acredito no voto. Talvez porque eu sou parlamentar, talvez porque a minha mãe é magistrada. Eu não decidi ter essa carreira, eu podia ter decidido fazer direito, eficiência sociais e jornalismo. Então, eu acredito no poder do voto, acredito na ideia de que as pessoas podem escolher os seus representantes. Eu acredito que a democracia vai se aperfeiçoando e que a gente vai aprendendo melhor a escolher os nossos representantes. Acho que nós precisamos melhorar muitíssimo o sistema representativo brasileiro. Basta ver que nós somos só 9% de mulheres, que os negros são praticamente inexistentes no Congresso Nacional, nos parlamentos. Mas, sinceramente, se não for um deputado que possa ser ministro, quem vai ser? Um magistrado? Por quê? Qual o critério? Então, eu não acho promíscuo, eu acho que a política não é promíscua, não precisa ser. Tem gente que é, mas tem gente... Vocês lembram, já teve juiz que roubou em São Paulo, às vezes acontece um incidente, até na igreja, não acontece? Então, assim, não existe instituição imune à corrupção. A política brasileira precisa mudar, claro, muitíssimo. Eu sou uma das maiores interessadas nisso, porque a concorrência comigo sempre foi desleal. Todos os sentidos, no sentido financeiro, no sentido hereditário, não tenho nenhum parente importante na política. Então, claro que eu quero que ela seja transformada. Mas por que essa visão que, necessariamente, um parlamentar ser ministro seria promiscuidade? Para mim, não. Eu sei como é difícil ganhar voto. Eu sei como a gente tem que trabalhar para conseguir representar o povo. Eu sei como a gente tem que olhar na cara das pessoas e ser julgado 24 horas por dia. Pelo menos os que são honestos, transparentes, como eu. É assim que funciona, em todos os termos. Nos temas públicos da nossa vida, nos temas privados. E eu acho que essa relação também nos ajuda a ter uma visão mais real de como é a vida do povo, de quais são as necessidades do nosso povo. É com todos? Não. Precisam ser todos? Não. Existem políticos mais técnicos em algumas áreas. Eu, por exemplo, sou mestrando em políticas públicas. Existem outros menos técnicos. Existem áreas que demandam mais conhecimento técnico. Outras que demandam mais conhecimento político. Só que eu... Desculpa, só vou terminar com essa frase, professor. Por mais jovem que eu seja, eu sou a mulher mais jovem da história, candidata à presidência da República. Por mais que seja meu interesse, no sentido imediato, fala mal da política, porque, afinal de contas, eu sou uma jovem de um partido pequeno que veio do movimento estudantil. Eu tomei uma decisão aos 17 anos de acreditar que a forma de transformar o nosso país era a partir da política, dos partidos e da democracia. E eu vou me agarrar a ela enquanto eu viver. Então, falar mal da política não é comigo. Dos políticos, às vezes, sim, é necessário. Ok. Pergunta do professor Carlos Magno, aqui da faculdade, também. Manuela, sempre que pensamos em políticas de desenvolvimento econômico para o Brasil, somos confrontados com aquela velha pergunta, como financiar o desenvolvimento? Historicamente, as elites brasileiras têm respondido a essa pergunta com o argumento da necessidade de importação de capitais estrangeiros sob a forma de investimentos diretos, seja sob a forma de empréstimos. Você teria uma resposta alternativa a essa questão? Que ótima pergunta. Eu acho que falei um pouco sobre isso. Primeiro, eu acredito que o Brasil, a tradição brasileira, é que o crescimento da economia seja muito vinculado aos investimentos públicos. Não só os públicos, mas os públicos e alguns privados. Então, diante da crise do Brasil, nós acreditamos que é preciso recompor a capacidade de investimento do Estado. Um dos mecanismos para isso é a reforma tributária. O outro é a reforma do Estado brasileiro e como garantir que os investimentos, inclusive os privados, sejam feitos de uma forma mais simples ou mais dinâmica. Bom, quais nós achamos que são as prioridades? Eu acredito que o Brasil precisa ou que pode ter um plano de obras públicas, porque o investimento em infraestrutura e moradia, ele tem uma velocidade muito grande. A economia reage velozmente a ele, porque são investimentos razoavelmente grandes, porque existem contrapartes à iniciativa privada, do poder público, e porque, no caso da moradia, a população também investe. Nós acreditamos, eu estou tentando falar tudo rápido, né, gente? Na necessidade, por exemplo, de instrumentos como realizamos até um tempo atrás a partir do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES. Talvez uma das ações mais prejudiciais e pouco comentadas, adotadas por esse governo golpista, seja a alteração da TJLP. Por quê? Porque é a ideia de quebra do banco público da perspectiva dos investimentos com taxa de juros a longo prazo feitos no nosso país. A revogação da Emenda Constitucional 95, também, desse governo, né, também tem relação com isso, porque o Brasil carece de um conjunto de investimentos sociais. Então, nós sempre falamos da Emenda Constitucional 95 sobre o prisma da necessidade de investimentos sociais. Nós precisamos investir mais em saúde, nós precisamos investir em educação, em educação infantil, nós precisamos investir em segurança pública mais e seria inadmissível pensar no congelamento por 20 anos. Mas será que nós já paramos para nos questionar o impacto econômico do congelamento de investimentos nas áreas sociais, num país como o nosso? Ou quantos empregos nós pudemos gerar quando nós construímos uma creche? Quantos empregos nós geramos depois com as trabalhadoras da educação que ficariam ali? Então, esse caminho adotado pelo governo atual é um caminho anti-desenvolvimento, né? É um caminho que trabalha com a ideia de que o Estado tem que ser enxuto, sem papel, sem projeto e que pode entregar tudo para a iniciativa privada. Nunca deu certo no nosso país. Ok. Mudando um pouco de tema, pergunta da acadêmica Raquel Malim. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de internações por complicações de aborto clandestino no Brasil chegam a mais de 123 mil em 2016. De acordo com o mesmo órgão, o Brasil registra uma média de quatro mortes por dia por conta de interrupção ilícita. A maioria das mortes são de mulheres marginalizadas e negras. Tendo em mente esses dados, qual sua opinião sobre a legalização do aborto no país? E aí, eventualmente, sobre a questão de política pública, eu acho que diz respeito diretamente à questão do Poder Executivo, né? Ela fez uma pergunta com relação à legalização, que seria do âmbito legislativo, mas eu acho que dá para direcionar com relação à política pública para o Executivo. Sim, acho que tem que relacionar. Nenhuma mulher gostaria de fazer aborto, né, gente? Acho que é sempre importante a gente falar isso, porque a demonização do aborto é vinculada à ideia de que, assim, as mulheres, elas... É quase um sonho, né? Parece que se fala assim. É importante falar, porque a gente está num tempo que a gente tem que falar obviedades no nosso país. Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública, né? Nós precisamos garantir que as mulheres pobres realizem aborto com a mesma dignidade que as mulheres ricas já realizam, né? Isso também é combater a desigualdade. As mulheres, as meninas, filhas da classe média, ricas no Brasil, quando elas engravidam por alguma razão fora do seu script, né? Ou porque elas estão estudando, ou porque elas não estão num relacionamento estável, ou porque elas acham que precisam viver mais, ter mais experiência, ou porque não têm condições independentes financeiras para criar aquela criança, elas já realizam aborto em segurança. As mulheres pobres, não. Nós estamos falando de internações decorrentes de problemas de aborto clandestino só de mulheres pobres e, basicamente, de mulheres negras. É preciso dizer isso. Se as mulheres têm uma cara, elas pertencem a uma classe social, elas pertencem, quase todas são negras e é por isso que o aborto não é legalizado no Brasil. Então, eu defendo a descriminalização do aborto porque eu defendo que o aborto seja visto como um tema de saúde pública. Eu desconheço, aliás, nunca me foi apresentado um dado estatístico de crescimento de números de interrupção de gravidez depois da legalização. Os países que descriminalizaram, que regulamentaram esse tema, todos tiveram, inclusive, dados que apontam o caminho inverso, a diminuição. E eu tenho a convicção de que todas essas mulheres ficariam vivas. Então, eu me preocupo com a vida das pessoas, eu quero que as pessoas vivam, eu quero que as pessoas criem seus filhos com dignidade, que criem seus filhos quando quiserem criá-los. Mas esse é um tema de saúde pública e precisa ser tratado assim por um Estado que deve ser laico para garantir que as pessoas façam aquilo que elas quiserem, que elas não sejam regradas pelas crenças umas das outras. Ok, vou mudar um pouco de tema. Pergunta do Marcelo Adriano de Andrade Júnior, Acadêmico de Relações Internacionais, sétimo período aqui da Unicuritiba. Gostaria de saber da senhora, quais são as diretrizes, eventualmente, de um governo do PCdoB para a agenda das relações internacionais do Brasil no seu eventual governo e se o ministro indicado para o cargo de dirigente do Itamaraty será um profissional de carreira ou um político, como vem ocorrendo nos últimos governos. Então, a diretriz ia começar. Sabia que eu queria ter feito relações internacionais no meu tempo, não tinha no Rio Grande do Sul, agora tem na URES, Compleação do Ensino Superior Público, tem relações internacionais lá na Federal, não tinha, eu fiz ciências sociais, eu fazia ciências sociais frustrada. Eu ia fazer meu mestrado em RI, gente, mas eu me elegi vereadora e interromperam a minha... Cheguei a ser relações internacionais da nossa juventude, da UJS, mas isso faz quase duas décadas, então, a gente já... já estou omitindo essa parte do meu currículo. Vamos lá. Não é verdade que os últimos ministros foram políticos, os últimos ministros dos governos eleitos democraticamente no Brasil foram ministros de carreira do Itamaraty, porque esse é o espaço mais sólido do Estado brasileiro. O Itamaraty talvez seja, talvez porque eu tenha sonhado muito em entrar no Instituto Rio Branco, então, eu possa falar isso, talvez seja o espaço mais sólido do Estado. Ali, as carreiras são respeitadas, há uma solidez na política, é claro, subordinado a um projeto de país, porque não tem como existir um Ministério de Relações Exteriores que não esteja subordinado a isso. Eu, particularmente, tenho grande amizade, orgulho dessa amizade com o ex-ministro e chanceler Celso Amorim, que desenvolveu uma política altiva que fez com que o Brasil existisse internacionalmente de forma protagonista, que garantiu a relação soberana, porque subordinado a um projeto de desenvolvimento soberano, garantiu e estreitou laços comerciais, não só políticos, com um conjunto de nações do mundo, que respeitou de forma intensa, porque o Brasil é um grande país e quando o Brasil vai bem economicamente, a tendência, as nações muitas vezes se comportam sem o respeito à autodeterminação dos outros povos. E o Itamaraty, sob o comando dos governos democráticos eleitos recentemente, para além de buscar o protagonismo global do Brasil, para além de garantir a criação do G20, para além de mediar conflitos internacionais como uma importante mediação que nós fizemos no Irã, também respeitou a autodeterminação dos povos. Os ministros políticos são do governo golpista e, portanto, também subordinados a uma pauta que é antagônica a que nós defendemos para o Brasil, de um Brasil apequenado, de um Brasil submisso, de um Brasil que não consegue construir saídas para sua crise com protagonismo internacional, mas que reproduz modelos, talvez por acreditar em saídas que sejam quase neocoloniais ou neocoloniais, mas que reproduzem caminhos que são bons para outras nações e para outros povos que não o nosso. Eu vou reunir duas perguntas aqui, vou tomar essa liberdade para a gente aproveitar ao máximo. Perguntas também do Caê e do Iuri, relativos à questão da agricultura e exportação dessa produção. Então, basicamente é para saber a sua opinião sobre a questão, o projeto do PCdoB para a agricultura, notadamente com relação à sustentabilidade do padrão atual de produção, de um lado, e de outro, a questão do estímulo às exportações brasileiras em face das taxações existentes. Então, como resolver essa questão? Semana passada, ou deixa eu ver que dia é hoje, acho que foi semana passada, eu fui na Feira Nacional do MST em São Paulo, vocês acompanham a existência dessa feira? É uma feira, enfim, extraordinária, e eu sou de um estado em que o MST produz algumas toneladas de arroz sem agrotóxico, que nessa ocasião, quando nós saímos de lá, eu ainda conversava sobre isso, sobre a necessidade do Brasil refletir sobre a sua produção de alimentos, sobre alguns mitos que nós precisamos desfazer, dentre eles a ideia de que não há potencial para nós produzirmos alimentos para o conjunto de brasileiros e brasileiras de forma mais saudável, respeitando a agricultura familiar, respeitando a ideia de que é possível garantir diversidade de produção, porque a produção da agricultura familiar extrapola de mil itens, então, é o que garante a diversidade na nossa mesa. Então, primeiro, eu sou muito convencida disso, talvez pela minha origem, eu venho da fronteira do Rio Grande do Sul, de um estado em que o MST tem alguma tradição, que convivo com a agricultura familiar, que sei o impacto que isso pode ter na nossa mesa e na nossa vida, e se é o que eu prefiro consumir com a minha filha, é o que eu pretendo que todos os brasileiros e brasileiras possam consumir depois que a Laura nasceu, um pouco do meu critério passou a ser esse. O que eu quero para ela tem que ser o que eu quero que todos os brasileiros e brasileiras tenham acesso. Mas, para além disso, o Brasil também convive, e eu creio que precisa conviver de maneira harmoniosa, o Brasil também produz e tem uma agricultura mais concentrada, o agronegócio, eu também não gosto do nome de falar dessa maneira, que também tem relação com a ideia do desenvolvimento do nosso país. Hoje, grande parte do que nós produzimos de ciência, de tecnologia e de inovação, tem relação com o campo. Então, eu creio que nós precisamos garantir que o Brasil estabeleça o sistema de compras e que valorize a agricultura familiar, mas que, simultaneamente a isso, possa permitir ou possa equilibrar a sua relação com o agronegócio. Eu não sei muitas razões pelas quais, mas eu não gosto muito da gente criar uma contradição que é forçada entre a produção da agricultura familiar e o resto do Brasil. Não é um bom momento de falar sobre isso, porque o agronegócio está muito radicalizado contra a democracia, em alguns lugares, enfim, muito radicalizado no seu discurso. Mas eu acho que, para o Brasil se desenvolver, nós precisamos dos dois e precisamos pensar como encaixar os dois dentro de um projeto de nação. Pergunta do Centro Acadêmico Hugo Simas, da UFPR. Em 2015, o Brasil sofreu uma crise energética sem precedentes. A falta de investimento no setor, aliado ao aumento ao gradativo do consumo de energia elétrica, culminaram na crise que afetou todo o país. Considerando que nossa fonte de energia majoritária é hídrica ou térmica, períodos de estiagem colocam em xeque a eficiência, eficácia dessa matriz energética. Como o seu partido pretende solucionar o problema? Como tornar novas fontes de energias rentáveis e viáveis? Nos anos 90, o governo Fernando Henrique realizou uma série de privatizações com a ideia de que aquilo resolveria os problemas ou desafios para o desenvolvimento nacional. E a história nos mostrou que, além de ser um absurdo vender ativos estratégicos para pagar juros a preço de banana, os problemas não foram resolvidos. Então, o primeiro posicionamento que eu queria falar muito claramente para vocês é que eu sou radicalmente contra a privatização da Eletrobras. Por quê? Porque, por uma questão moral, não. Eu não acho que a política tenha muito a ver com moral. Eu guardo essas minhas reflexões para a minha formação religiosa. Para mim, o tema das privatizações tem relação com o desenvolvimento do país, com a nossa soberania e com a nossa soberania e segurança energética. A Eletrobras, do conjunto de serviços prestados pelas concessionárias de energia, é aquela que presta o melhor serviço pelo menor custo. Isso é estratégico para a ideia de que nós podemos retomar a atividade industrial do Brasil. Eu desconheço qualquer nação no mundo que tenha ou que entregue o seu potencial ou a sua autonomia ou a direção de um setor estratégico como a energia na mão da iniciativa privada. Para vocês terem uma ideia, para usar só um exemplo que me ocorre agora, as hidrelétricas nos Estados Unidos, que é a grande nação, que todos admiram, alguns admiram mais, são controladas pelo exército. No Brasil, do conjunto de hidrelétricas do sistema da Eletrobras, nunca existiu nenhum acidente. Isso já é algum dado da capacidade que nós temos ali. Se nós temos hoje um dos países que mais investe em tecnologias limpas para energia, isso se dá pelos investimentos da Eletrobras. Então, o Brasil precisa investir nessa área? Precisa. Vai investir privatizando o que nós temos de melhor, porque nós temos que tirar esse complexo de vira-lata, de que as coisas públicas aqui são ruins. Não é verdade que elas são ruins. Nesse caso, especificamente, é uma mentira. Vai investir vendendo isso pelo preço de algumas churrascarias? Porque eu sou gaúcha, né, gente? Mas vender a Eletrobras pelo preço de 20 churrascarias, que eu não vou dizer o nome, é um absurdo. Não vai. Então, nós precisamos investir mais a partir da Eletrobras e de parcerias dela com a iniciativa privada. Ok. Vou fazer uma adaptação. Só um pouquinho, pessoal, que eu estou recebendo ligação de quem está chegando. WhatsApp de dois lugares e mais as perguntas aqui. Então, deixa eu só me organizar. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Aqui. É essa daqui. Então, pergunta do Anoan, de Santarém, estudante de Direito, quinto período aqui da Unicuritiba. A pergunta dele é, diz respeito ao artigo 169 da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, no que diz respeito à consulta breve, livre e informada dos povos indígenas e populações tribais, quando dá a implantação de um projeto de impacto em suas terras. Eu gostaria que a candidata falasse disso, mas eu percebi que existem outras perguntas, tratando da questão de participação democrática das pessoas. Sim, pode fazer. Sim, eu estou reunindo as duas, a gente faz de uma vez e elimina... Elimina não, desculpe. A gente trata desse tema e aí você responde... Mas é que vocês entendem que cada vez que ele vai colocando mais tema, eu vou conseguindo falar menos, porque são os mesmos dois minutos. Não, dois minutos. Ele não está multiplicando o meu tema. Uma e dois para a outra, nesse caso. Viu como é? É, ele vai agregando perguntas e eu vou falando, 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 não vou conseguindo responder tudo e começa a ficar tensa, professor. Não, dois para uma e dois para a outra. Vamos lá. Com relação ao tema da demarcação das áreas indígenas, do respeito às populações indígenas e ribeirinhas e quilombolas, que são um conjunto de populações originárias que as ameaças ou que o desrespeito e que o Estado... Os desrespeitos vêm crescendo muito, sobretudo depois do impeachment da presidente Dilma. Em muitas ocasiões no Congresso existiram projetos para tentar alterar a legislação ou garantir que o próprio Congresso pudesse ser consultado no caso da demarcação. Eu, em todas essas ocasiões, me manifestei contrário a isso. Eu acredito que nós precisamos compreender o papel dessas comunidades no Brasil, respeitar as suas áreas e submeter os debates sobre as áreas que são suas originariamente ao que prevê aos nossos tratados, às nossas convenções e à nossa Constituição. Eu não sei nem se nós todos temos a exata dimensão. Acho que aqui no Paraná, assim como no Rio Grande do Sul, nós temos um pouco a dimensão do grau de conflito que isso gera na sociedade. Mas eu creio que a mediação desse conflito também passa por um outro tipo de postura do Poder Executivo que não é adotado agora, que é o de estimular aos conflitos e estimular o desrespeito com essas comunidades. O senhor perguntou sobre participação popular em geral agora, não é, professor? A segunda parte era essa? Isso. Então, estou me organizando. Bom, dito isso, com relação à participação popular. Eu nasci em 1981. É bem velha para vocês, não é? Vejo assim, uns que nasceram em 2002, que já estão aqui em 2001. Já tenho estudantes dessa... Eu sou de 1981. O senhor ficou chocado, professor? Fez uma cara péssima para mim. Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso? Eu estava desatento, olhando o WhatsApp. É, ele assim, de quando fez? Falar, tem que falar alto, né? Não vai falar baixinho para eu ficar só eu constrangida. Vou constranger o senhor também. Ó, ele fez um zumbi, vira um olho para mim. Foi assim, nossa, achei que era de 74. Mas vamos lá. Eu nasci em 81. Por que eu falei isso? Porque eu nunca, nunca imaginei viver numa sociedade, desde que eu sou muito menina, a tecnologia, ela já existe. E eu não compreendo, até alguma parte eu compreendo, mas eu não compreendo como que nós poderíamos estruturar um governo que seja radicalmente democrático em qualquer outro momento da história que não agora. Nós estamos em 2018, o próximo governo assumirá em 2019. A tecnologia, ela tem que ser nossa parceira para garantir que a população legisle conosco. Quando eu fui deputada federal, eu relatei o Estatuto da Juventude, nós criamos uma ferramenta, nós a Câmara, de relatoria coletiva do projeto. E eu submeti o Estatuto a essa relatoria. 30% do relatório foi construído por iniciativa popular. Que mal isso me causou nenhum, isso aperfeiçoou o projeto. Isso não tira a ideia da democracia representativa. Quem deu a palavra final era eu, que era deputada, que tinha meio milhão de votos e que havia sido escolhida para aquilo. Portanto, é possível combinar. Os americanos têm uma expressão, e eu vou terminar dizendo isso, que se chama accountability, que é a mistura de dois conceitos. Que é a ideia de que a transparência garante a participação e de que a participação garante a transparência. Não nos serve uma sem a outra. Então, eu acredito que o governo precisa ser radicalmente democrático ou ter paredes de vidro, porque isso, de um lado, me dará força política. Eu preciso que as pessoas estejam envolvidas para transformar o Brasil. Nós não faremos reforma tributária sem o povo estar envolvido. E, portanto, é preciso mobilização social. E isso garante a mobilização social. Mas, de outro lado, isso é o que garante também que a corrupção não aconteça. Por quê? Porque com transparência, com a população, com o povo ocupando o poder, ocupando o poder, é mais fácil garantir as transformações e a transparência. Ok. Tem várias perguntas também aqui da Unicuritiba, da PUC, da Federal, do EPG, da Unifós, várias, tratando de questão de governabilidade e corrupção. Então, eu vou dividir em duas perguntas, dois e dois. Ele está com medo que eu pergunte o ano que ele nasceu, gente. Depois que ele me fez essa. Vai me dar mais tempo agora. Bom, a questão é a seguinte. O PCdoB, ele é um partido pequeno e terá, de certo modo, alguma dificuldade, eventualmente, se tiver a presidência, terá alguma dificuldade em fazer maioria no Congresso Nacional. Também, a gente não tem como antever o que acontecerá depois de outubro, temos como saber quem serão os eleitos lá depois de outubro, mas, se seguir o que já vem ocorrendo, pelo menos pelo que se houve na mídia, infelizmente, o nosso legislativo funciona, de certo modo, como um balcão de negócios, de divisão de cargos e outras coisas que talvez não sejam tão justificadas. Então, a questão é como garantir a governabilidade de um governo que, eventualmente, não venha a ter maioria no Congresso, como implementar as políticas, os projetos sem essa governabilidade. Um. E aí, dois, a questão é de como garantir a preservação da moralidade pública. Instrumentos para evitar corrupção. Desculpa a brincadeira, professor, mas vamos lá. Com relação à maioria, em qual contexto eu posso ser eleita presidente da República? Eu só serei eleita presidente da República se a maior parte do povo brasileiro, se os 99% que não ganham com os juros abusivos, que não vivem de especulação financeira, que são tributados de forma pesada pelo Estado, se rebelarem. Se a sociedade brasileira se levantar contra um conjunto de injustiças e contra a desigualdade. E, nesse contexto, eu terei o principal dos aliados que qualquer político em qualquer país do mundo poderia ter, o povo. Então, eu não tenho medo do que representa ser presidente do Brasil. O presidencialismo prescinde... A ideia do presidencialismo tem relação com a ideia de alguém que exerce autoridade. Esse é o sistema que nós escolhemos. E eu não tenho nenhum receio de exercer essa autoridade em parcerada com o povo que pode se levantar, e é isso que eu defendo, que se rebele contra essas injustiças. Isso, em primeiro lugar, me dará força. E eu já vi isso acontecer. Eu fui deputada com o presidente da base do presidente Lula e da base da presidente Dilma. E eu sei que quando existe força, existe mobilização popular, as transformações são possíveis. O mesmo Congresso que nós denunciamos, que aprovou a emenda constitucional 95, que fez a reforma trabalhista, que penaliza e que coloca em condição de semiescravidão aos trabalhadores e trabalhadoras, é o Congresso que garantiu a aprovação do Fundo Soberano ou de uma parte dele para a educação, que criou o ProUni, que aprovou o PAC, que aumentou os orçamentos para as universidades, que garantiu a criação de mais de 150 institutos federais de ensino superior no nosso país. O que é isso? Força política e projeto. Então, primeiro isso. Dois. Se isso acontecer, e essa conjuntura se materializar, e eu for, portanto, presidente do Brasil, isso também terá um impacto no Congresso Nacional. Os deputados ainda não foram eleitos, cada brasileiro ou brasileiro, pelo menos até a eleição passada, tinha direito a um voto. Vocês também têm a potência de transformarem o Congresso, de elegerem um Congresso mais sintonizado com esse conjunto de ideias. No nosso país, deputados, deputadas e senadores são eleitos junto com o presidente. Não é como o sistema francês que se elege depois para se construir uma maioria. Terceira questão. O que faz, ou que deve pautar as alianças? O programa. Eu não tenho medo de me relacionar com os partidos, porque eu já provei um conjunto de projetos e sei que quando a gente tem princípios e programa, nós não mudamos porque nos relacionamos. Todas as vezes eu cansei. Talvez a frase que eu mais tenho ouvido na minha vida foi tu não vai mudar. Tu não vai mudar. Será que as pessoas mudam? Então, quem tem programa e quem tem princípios pode se relacionar para executar esse programa a partir desses princípios. A quarta questão que tem a ver com participação, acho que eu já falei um pouco antes, mas eu acredito que a radicalização da transparência e, portanto, da democracia, também é parceiro da construção desse poder popular. Como é que nós vamos ocupar o poder se nós não tivermos decisões tomadas de forma muito mais coletiva? Será que é possível exercer o poder no século XXI? E por isso que eu falei que tinha nascido em 81, mas eu me desconcentrei com a reação do professor e perdi o raciocínio. Será que é possível exercer o poder no século XXI sem essa transparência? Sem as pessoas serem envolvidas diretamente na construção de saídas para o Brasil? Eu não acredito nisso. Ok. Eu teria várias outras perguntas aqui, mas eu sei que a deputada tem voo, tem trabalho amanhã de manhã na Assembleia lá no Rio Grande do Sul e, se não sair no tempo correto, perde o voo e perde o trabalho. Eu vou tomar liberdade de fazer as duas últimas. Ótimo, professor. A pergunta é, também, o mesmo esquema, dois e dois. Essa é a pergunta da acadêmica aqui da faculdade, a Natália, relações internacionais. O que a senhora tem a dizer sobre o foro privilegiado e que mudanças faria para mudar as mordomias dos ex-atuantes no cargo do executivo? Vamos pensar em mordomias de maneira geral. E a outra pergunta do nosso professor Luiz Gustavo de Andrade, que está nos assistindo. Ele que ajudou a organizar e quase fez tudo. Obrigada, professor. Da nossa parte, claro, o diretor acadêmico fez muito mais, enfim, mas ele fez bastante. Qual o seu posicionamento sobre o financiamento de campanha? Financiamento misto, público, privado, seria o melhor? E sobre a decisão da STF que levou ao fim de financiamento de campanhas por pessoas jurídicas? Vou começar pelo fim. Eu sempre defendi o fim do financiamento privado. Eu acho uma imoralidade a decisão que libera as contribuições de pessoa física. Acho que nós viveremos, voltaremos de forma mais aguda. Nós nunca deixamos de viver, mas nós viveremos de forma mais aguda ainda essa política que é relacionada às capitanias hereditárias, em que os multimilionários têm acesso ao poder. Quando eu fui eleita deputada a primeira vez, aos 25 anos, eu era a única. Nós éramos 30 com menos de 30. Eu era a única que não tinha um sobrenome importante, que não era um sobrenome de alguma família de políticos. Vai haver simplesmente um cruzamento. Só existirão os filhos dos políticos, os netos dos políticos, os bisnetos, alguns tataranetos já estão lá. E esse cruzamento vai acontecer com os multimilionários, porque a liberação sem limite do financiamento de pessoa física representa o quê? Representa as pessoas investindo nos seus próprios, sem mediação nenhuma. Quer dizer, não são mais os interesses sequer de um determinado setor industrial, o que eu não acho, a princípio, algo equivocado, por princípio. É o interesse daquela família. Então, talvez seja a maior das imoralidades, maior que o sistema de financiamento privado, seja a liberação do financiamento de pessoa física sem nenhum limite. Eu defendo que o financiamento de pessoa física seja limitado a um valor razoável. Ou seja, que uma pessoa, que um trabalhador, possa se envolver, possa se sentir contribuindo, eu mesmo já convido vocês para contribuírem na minha vaquinha virtual, que é manupelobrasil.org.br, mas com valores que têm relação. Nenhum de vocês se tornará nem mais pobre e nem multimilionário a contribuir com a minha vaquinha. Então, eu defendo o fim do privado e físico com limite. Com relação ao foro privilegiado, eu acho esse um debate de grande complexidade por uma única razão. Porque eu defendo que todas as pessoas sejam julgadas da mesma forma. E esse princípio me faz ser contra o foro privilegiado, correto? Só que o que eu vejo, o que a vida me mostrou, não necessariamente é o mais fácil ou o mais simples de responder a vocês. Então, se a premissa é assim, eu defendo o fim de privilégios no julgamento aos políticos, ok? Só que na vida real, a maior parte dos políticos, justamente pelo nosso sistema ser um sistema que concentra poder e que elege os filhos das capitanias hereditárias, indica a maior parte dos desembargadores dos tribunais de justiça do Estado, certo? Escândalo, né? Mas é verdade. Então, o que acontece? Eu vi, e não foi uma vez, e não foi duas, políticos renunciarem aos seus cargos para serem julgados nos seus estados em que eles exercem esse poder que remonta à capitania hereditária. Vi isso não só em corrupção, tá? A gente vê em crime também. Crime comum, tiro, essas coisas, certo? Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Hoje, hoje, né? Se eu fosse um desses meus colegas, eu preferiria ser julgada pela justiça do meu Estado, com menos visibilidade, né? Muito menos, né? Visibilidade que o Supremo, por exemplo. Então, assim, eu... É óbvio que eu não estou me referindo só a crimes comuns. Crimes comuns não haveria nem por quê, nem... Eu nem compreendo que o foro, na minha interpretação do foro originário, já não incorpora uma série de crimes que foram sendo incorporados historicamente. Então, eu acho que a gente vai ter que chegar a um sistema de como garantir que os políticos sejam julgados iguais às outras pessoas, certo? Qual é esse caminho? Eu acho que tem gente vendendo gato por lebre, certo? O fim do foro, embora eu diga, ninguém vai conseguir pegar uma frase minha dizendo que eu sou contra o fim do foro, sim. Tem que ter que acabar com privilégio para julgamento, mas esse caminho está me parecendo que vai beneficiar bastante gente quando os casos voltarem para os estados, viu? Vai tirar a luz, vai tirar a Jornal Nacional, vai tirar muita coisa. Com relação aos outros privilégios, eu defendo que a política seja feita por pessoas como eu, pessoas comuns, pessoas que têm as suas vidas e que, por exemplo, eu preciso receber meu salário como deputada, porque eu não tenho pai rico, meu pai é professor universitário de uma federal, eu não, eu vou ter que, como assim, né? Eu preciso viver, preciso sobreviver. Então, esse negócio de política sem salário é coisa que só serve a milionário. A conquista do salário para a política foi uma conquista dos trabalhadores ingleses, porque eles queriam se ver representados, eles precisavam trabalhar. Os médicos, os grandes advogados, os multimilionários, eles não precisam de salário, não precisam de condições. Às vezes, eu vejo uns colegas meus que são os mais ricos do mundo, alguns que eu sei a origem do dinheiro, outros que eu não sei, dizendo assim, não usei um real de combustível esse mês. Claro, né? Tu não precisa girar o Estado para falar com as pessoas por várias razões, ou porque tu não precisa, ou porque tu tem outro dinheiro, porque tu não representa essas outras pessoas. Então, eu defendo que nós tenhamos condições de trabalhar, mas que nós não precisamos ter um conjunto de outros benefícios que são vinculados ao exercício parlamentar. Eu fui clara? Sem privilégios, sem regalias, mas com condições de exercer o trabalho, com condições de pessoas que não são as multimilionárias, que não são as representantes da elite, também fazerem política. São 8h15. Vou abrir a palavra para a Manuela Adávila, deputada, fazer suas considerações finais. Então, gente, primeiro eu quero pedir desculpa, eu nunca viajo às quartas, eu sou deputada estadual, o regimento da minha assembleia é dúbio, a gente não sabe se eu consigo me licenciar ou não, então, enquanto isso não for resolvido, não faltam sessões da Assembleia Legislativa, eu tenho sessão amanhã, e para eu vir aqui hoje, que foi um convite que me foi feito pela universidade, através do Gomide, eu tive que fazer um malabarismo, eu preciso dormir em Porto Alegre, para amanhã estar na assembleia. Por isso que eu vou sair correndo, eu me desculpo com vocês. Eu quero dizer que eu sei que existe um conjunto de outras questões que eu não respondi, é muito difícil responder num tempo tão curto, questões tão complexas, os desafios do nosso país são gigantescos, nós vivemos uma crise que é política, nós vivemos uma crise que é econômica, nós precisamos transformar a eleição no espaço de solução dessas crises, ou seja, a eleição precisa sacramentar a ideia de que o Brasil pode seguir em frente, e por isso o debate também tem um certo grau de complexidade, eu estou à disposição de responder ao conjunto de questões que porventura não tem elucidado, a partir das minhas redes sociais, quem já acompanha deve saber que eu respondo quase tudo que chega por ali, mas eu quero terminar dizendo para vocês duas ou três questões que nos dois minutos das perguntas e nos dois iniciais eu não pude dizer. Primeiro que eu tenho vindo muito a Curitiba, e tenho vindo muito a Curitiba porque eu acho que a luta do Brasil pela construção de um caminho seu de desenvolvimento passa por nós enfrentarmos algumas questões. Eu defendo que o Brasil seja um país livre, eu defendo que o Brasil seja um país livre para construir o seu rumo, para ter um projeto de desenvolvimento seu que garanta que o seu povo viva com mais dignidade, que garanta a geração de trabalho com qualidade, isso se dará a partir da recomposição da nossa atividade industrial, por exemplo. Hoje nós não somos um país livre, nós somos um país subordinado a um conjunto de interesses de outros países. O nosso país ou o nosso governo não representa os interesses do nosso povo, porque se o nosso povo vive com menos dignidade ou com menos direitos, os interesses não são os nossos que estão representados. Então eu defendo a liberdade do nosso país. Eu defendo a liberdade do nosso povo. E para mim, povo livre é povo que tem direito. Direito de ser quem é, quem quiser ser, de amar quem quiser amar, de viver com o seu corpo, com a sua sexualidade, sendo mulher ou homem, de andar na rua livremente, não ser abordado ou pelo Estado, ou por quem quer que seja, o Estado a partir da polícia, de forma diferente, por ser negro ou branco, por viver num bairro ou por viver no outro. Então eu defendo que o Brasil seja livre para garantir a liberdade das nossas pessoas, porque desenvolver ou a ideia de desenvolvimento, para mim, passa pela ideia de dignidade, passa pela ideia de que nós podemos viver de forma muito melhor e muito mais feliz do que aqui vivemos. Mas hoje essas lutas, elas se encontram também na luta, que é uma luta que se trava aqui em Curitiba, que é a luta pela liberdade do presidente Lula. Eu sou candidata a presidente, eu era pré-candidata com o Lula sendo pré-candidato, só que eu quero ser adversária dele nas eleições. Por quê? Porque eu acredito na democracia. E eu acho que nós só garantiremos que o Brasil seja livre para se desenvolver, que o nosso povo seja livre para viver como quiser viver e com dignidade, através da democracia. Eu, para mim, as saídas para a crise que o Brasil vive não são menos democracia, são mais democracia. Não são menos povo escolhendo, mas mais povo escolhendo. Não são menos possibilidades de participação, mas mais possibilidades de participação. E eu não vou entrar por várias razões em todo o debate sobre a prisão do ex-presidente Lula, poderia vir na outra ocasião fazer esse debate aqui com muita satisfação, mas eu, enquanto... A minha vida é um pouco dedicada à ideia de que todas as injustiças devem nos revoltar, devem nos fazer nos levantar. E eu não posso sair de Curitiba mais um dia com o ex-presidente mais popular da história do nosso país, contra quem não há uma única prova, preso de forma injusta, sem o direito de ser meu adversário nas eleições. Eu nunca fui filiada ao Partido dos Trabalhadores, nem um único dia da minha vida. Desde os meus 17, eu tenho esse meu único partido, o Partido Comunista do Brasil. Mas eu defendo que o povo tem o direito de escolher quem será o próximo presidente. E eu quero que essa escolha se dê nas urnas. E é para isso que eu sou pré-candidata à presidência, para vencer e para garantir que o Brasil seja livre. Obrigada. 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 Obrigada.